Música Tá fazendo tudo ai? Agora é o cara, achei que dá uma melhor comprabilidade É o primeiro ai, agora tá tudo ali pra ele comprar Comprou a espada, comprou a poção Pronto agora ele tá Ah, poup, poup, toma Agora é o cara, que maluco, que maluco, que maluco Agora é o cara que não me segurar Não vou me segurar mais não, cara É como eu te obter Ó Fazer uma até Ah, todo mundo morreu menos eu Não Não Do lado errado seu animal Ai que maluco 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 Que sacana Caralho Ah mas eu tomei Ai que explodiu mano Caralho A gente vai comprar Hypedash Vai comprar um Lucky Cloud Que maluco Que maluco Que maluco Não Não Que maluco Eu só vou te olhar pra base, ali no status dele. Caralho, isso é muito difícil, mano. Ai, meu Deus. Caralho, esqueceu pra caralho, mano. Vai parar quando, hein? Porque eu não sei o que aconteceu. Bora, velho, prossegue aí, mano. Que maluco. Não, cara, eu escolhi errado, velho. Como é que tá que eu escolhi aqui? Vai que vale aí. Ih, cadê? Tá apanhando. Eu não estou querendo osgale-se. Eu não estou querendo, não. Eu não estou com o inimigo de fora. Eu realmente não estou com o inimigo. Ai, eu não estou com o inimigo de fora. Mas eu vou pegar o inimigo. Eu não vou pegar o inimigo de fora. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? Tá caindo. Cadê o chaco? Não, acho que vai lá. Vou tentar lá. Caraca, eu peguei o chaco mesmo. O que vai dar não? Tem que controlar ele também. Que lindo, cara. Caraca, está aqui. Eita, que lindo, cara. Eita, que lindo. Eita, que lindo. Que lindo. Ah, não, não, cara. Eu tenho que ir comendo nada. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ah, tem um bagagem muito... Cuidado. 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 Ah, tem um bagagem... Ah, não sei como é que tá ficando agora. Amém, amém.